Ao meu lado está o Alberto Emiliano, mais conhecido como Preto. O Preto, as atividades programadas para amanhã, Dia Mundial da Água, começam logo no início da manhã. Exatamente. Logo no início da manhã, nós já temos palestras com as escolas, tanto as municipais como as estaduais vão participar também com a gente nessa conscientização, nesse trabalho no Dia Mundial da Água, que é muito importante. E na sequência, nós vamos ter também uma caminhada, um ato pela cidade, que nós vamos sair da escola Dom Inácio e vamos fazer um caminho pela cidade, com fitinhas da água, com água também, distribuindo uma água, e falando de uma conscientização com a população por onde todo mundo passar, que vai ser uma questão muito bacana. E à tarde também, novamente, nós voltamos aos colégios para que aconteçam palestras com o maior número de salas que nós conseguimos, para que possa desenvolver essa conscientização nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Água, que é dia 22. Já tem definição nenhum local de saída da caminhada e o horário? Nós saímos amanhã da escola municipal Dom Inácio João Dalmonte, que é o lado da rodoviária, em torno de 9h30, exatamente 9h30. E vamos fazer várias ruas das cidades aí, acho que em questão de uma hora, uma hora e meia de caminhada, desenvolvendo esse trabalho de conscientização. Tá certo, Preto. Muito obrigado pela participação. Eu vou conversar também com o Ludovico Taliberti Júnior, ele é representante da Copasa. A Copasa é parceira aqui do município de Guaranese na realização desse dia de atividades, né, Ludovico? E qual será o foco das palestras abordadas com os jovens? É, nós vamos... as palestras são realizadas da maneira seguinte, vamos falar da questão da economia da água, como você usar bem a água, também a conscientização da preservação do meio ambiente, porque hoje a população não está muito consciente. Então, conscientizar o pessoal, né, falar também de como usar bem a água. E a gente pede para a pessoa o seguinte, sempre está acompanhando a sua conta de água, sempre, se todo mês você está olhando a sua conta de água, se você tiver um vazamento de repente na sua casa, você vai estar notando que você vai gastar a mais, aí você vai estar procurando esse vazamento ou tentar descobrir por quê. Porque aí, além de você não estar colaborando com a natureza, você vai estar jogando seu dinheiro pelo ralo. Então, fica aí as dicas. Ludovico, muito obrigado pela participação aqui no Jornal TV Sul. Vamos conversar também com a Nádia Cristina Nadalete, ela é chefe do setor de meio ambiente aqui do município de Guaranese. Guaranese, Nádia, você é uma pessoa que pode falar para a gente, né, o que mais preocupa hoje em Guaranese com relação a esses cuidados, né, a realidade hoje com relação à água aqui no município. Então, aqui em Guaranese, a gente, apesar de ser uma cidade pequena, a gente tem essa preocupação principalmente com os rios e a parte de desmatamento. A gente tem bastante indústrias aqui, têxteis, e também a parte de agropecuária é forte aqui no município. Então, às vezes, as pessoas não têm, assim, tanta consciência na parte de lançamentos desses materiais na rede coletora de esgoto. Então, cabendo para o rio, em consequência, vai poluindo, e quem sai prejudicado é toda a população e quem está abaixo do rio, no caso, as próximas cidades. Então, a gente tem essa preocupação não só de fazer o movimento nesse dia, mas também continuar periodicamente trabalhando tanto nas escolas quanto com a população, para eles saberem e conscientizar ainda mais da importância da água, para a gente poder conservá-la e preservá-la. Aqui no município, no caso, para a gente mostrar a importância do meio ambiente em relação com a água e a parte de lazer também para as pessoas. Então, trazer a água no dia a dia, mais ainda das pessoas aqui em Guaranese. Então, especificamente nesta sexta-feira, estão todos convidados para uma caminhada? Isso, estão todos convidados para a caminhada, que será o pontapé inicial para esse projeto que nós teremos aqui no município, começando com essas palestras, né, que a gente tem que começar primeiramente com as crianças e adolescentes, que eles vão levar para o restante da população. E na caminhada, todos estão convidados para a gente fazer um evento bacana e poder melhorar ainda mais o meio ambiente em Guaranese. Obrigado. Obrigado. Obrigado.